E policiais do Batalhão de Ações Especiais do BAEP apreenderam 45 tijolos de maconha que estavam escondidos dentro de uma caixa de isopor no fim de semana. Foi no bairro Morada do Sol, em Rio Preto. Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado em frente à casa dele. Dois tijolos, pessoal, estavam dentro do imóvel. Depois de muita conversa, ele confessou aos policiais que tinham o restante escondido em uma mata. Tudo isso que a gente está vendo aí foi apreendido, viu? Um celular e também R$ 220,00 em dinheiro foram apreendidos pela polícia. O homem passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o CDP de Rio Preto.